O Jefferson e a Luciana estão juntos há quatro anos e nove meses. O Cupido foi o irmão do Jefferson e foi amor à primeira vista. Depois de dois anos de namoro, rolou o pedido de casamento, mas eles não tinham grana pra casar. Foi aí que os dois decidiram tocar e cantar na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, para arrecadar algum dinheiro. Só que eles não juntaram o suficiente. Foi aí que o Domingo Show entrou em ação. O Jefferson e a Luciana ainda não sabem, mas daqui a 30 dias eles vão se casar, depois de passar por uma grande transformação visual. Até lá, os dois não vão poder se ver e nem se falar. E ainda, vão ter que cumprir algumas tarefas. Essas tarefas serão surpreendentes e a gente vai acompanhar tudo isso de pertinho. Hoje, os dois acreditam que só estão gravando uma reportagem pra contar a história deles. Mas um envelope vai mudar o rumo dessa conversa. Olha só! Que lindo esse envelope! Que lindo! Ah, que legal! Não acredito! A gente ganhou um sobrevoo por São Paulo! Não acredito, que da hora! Esse buquê é pra senhorita. Que legal! Na hora do buquê, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, que buquê lindo, que buquê chique. Eu acho que eu quero esse no meu casamento. Pensei na hora. Ela perguntou, você fez alguma coisa? Não, não tô sabendo de nada. Isso é memória pra gente contar pros nossos filhos. Luciane e Jefferson nem imaginam o que tá acontecendo, gente. Aqui é um passeio pela cidade de São Paulo, pela estrada de São Paulo. Estávamos totalmente perdidos. Pessoas estranhas estavam tirando de São Paulo, mas a gente tava muito feliz ao nosso tempo. Olha que chique, chegando de helicóptero! Eu não faço a mínima ideia. Será que a Luciana e o Jefferson vão participar do Lindos e Casados? Toda hora que eu falo Lindos e Casados, eu lembro de um bem casado, me dá uma vontade de... Fiquei nervosa agora. Parece que sou eu que vou casar. Gente, o que que é isso? O que que é isso aí, gente? No momento que nós chegamos, eu, quando eu vi o tapete, as flores, a fanfarra, eu realmente pensei que a gente fosse casar agora. Gente, o que que é isso aí? Luciana e Jefferson, vocês são de verdade? Não, vocês... eu faço a pergunta pra vocês. Vocês são de verdade? O que 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 tá acontecendo, gente? Luciana e Jefferson, vocês estão no Lindos e Casados. Ô, Luque! Quando ela falou quem tinha participado do programa, eu pensei, nossa, aconteceu comigo? Porque a gente sempre vê na TV, passando contra as pessoas, acontecendo contra as pessoas, né? Dessa vez, aconteceu com a gente. Calma, gente! Calma, gente! Sem beijo, não começa a comemorar ainda, não. Não começa a comemorar ainda, não, que vocês não casaram ainda. Sabe quando você tá naquele momento que você não tá escutando mais nada que falam pra você? Você não tá mais entendendo nada que tá acontecendo. Eu simplesmente quase tava falando assim, vou, Sabrina, me leva, me leva. Você é vindo de você, eu tô indo junto. É claro, pra uma missão como a de vocês, eu não ia conseguir resolver sozinha. Por isso, eu chamei o melhor time de especialistas do Brasil. Jessica Santos, grande assessora de casamento. Quando a gente já olha de frente, assim, esses profissionais, você já vê que eles são pessoas que fazem diferença. Que realmente são profissionais e que têm qualidade, né? Carol Hungria, estilista de noiva. E ainda tem mais, gente. Calma aí. Pra gente sorrir à vontade, sorrir bonito, tem o dentista aqui. Uhul! Bruno, o doutor Bruno Puglisi. Nossa, massa. Que legal. E olha, pra dar aquela repaginada no visual, dá aquele tapinha na nossa cara. Tapinha não, hein, doutor? Pra dar aquela harmonizada no nosso visual, o doutor Milton Moraes. E ainda tem o mago das noivas, Paulo Persil. Ó, pra casar nada é fácil. Primeiro a gente tem que fazer um contrato, não tem um contrato? Sim, sim, é verdade. Tem cláusulas, não tem um monte de cláusulas? Sim. Vocês vão passar por tudo isso. Eita! Mas vocês vão casar daqui 30 dias. Ô, louco! Vocês vão ficar lindos e casados. Kaisados! Hahaha! 1